da importância desse ecossistema dos ISPs no Brasil e das competitivas. Acaba que, independente da tecnologia que a gente está falando, seja o Wi-Fi 6 na frequência atual de 2.4, 5, a evolução para a próxima frequência e de como ela vai ser colocada, ou o próprio 5G, o que a gente entende é que, pela característica do Brasil, nada disso e nada vai conseguir ter sucesso se não contar com a capacidade de escoagem, de escoamento desses dados e que hoje os grandes responsáveis por isso são essas operadoras competitivas e são esses ISPs regionais. O Gesayas trouxe para a gente a importância para o negócio dele de ter o link lá no norte, enfim, das regiões mais remotas aí do país e quem a gente percebe, nessa linha de distribuição, a Connectway hoje é um dos principais parceiros de distribuição de equipamentos da Huawei, seja de transmissão, seja de ponto de acesso também. Então, a gente tem tido, Ana, muitas conversas com os principais clientes que são de competitivas e de ISPs em relação à evolução dessa infraestrutura. O que a gente tem visto, Ana, agora e eu acho que vem acalhar muito aqui na discussão, que esses principais operadores, vamos assim dizer, os ISPs, eles já estão avançando muito em termos de investimento, está certo? Óbvio que o cenário de pandemia fez com que esse setor fosse aquecido, né? A gente comentou aqui no começo desse bate-papo o quanto a nossa capacidade de internet foi provada com sucesso durante a pandemia e grande parte disso pela responsabilidade que esses players têm no mercado e eles estão revetendo isso em investimento, né? A gente percebe um crescimento muito grande de conversas com esses ISPs e com essas operadoras em relação aos investimentos de backhaul em novos anéis da WDM, numa rede Gepom dedicada, né? preocupando-se aí com os acessos na casa dos clientes e como essa internet chega lá com qualidade, tá? Mas também uma preocupação muito forte e o Gesayas colocou isso muito bem, né? Ele falou que o Mega custava lá 2 mil reais, comentou em 900 reais, claro, aqui com a característica do norte, mas hoje está na casa de 50 reais. Na verdade, o Mega é um commodities, né? E a preocupação desses operadores regionais hoje, eu acho que traz muito bem aqui para a discussão, é como agregar valor nesse Mega, né? Como fazer com que esse ativo, esse investimento em infraestrutura gere valor agregado para eles? E é aí que eu acho, Ana e os demais colegas, que é uma discussão importante de como o Wi-Fi 6 possibilita você gerar valor agregado, principalmente no mercado B2B, para esses provedores regionais, né? Porque são eles que atendem hoje, principalmente através dos links de internet, aos grandes varejos locais, enfim, as indústrias que estão aí na ponta, as grandes operadoras têm um papel importante, a gente sabe muito bem, nas áreas de capitais e metropolitanas, mas mesmo nessas regiões e nas áreas mais remotas, os ISPs e as competitivas têm um papel fundamental. E as discussões que a gente tem tido, Ana, em relação a equipamentos, têm sido nessa linha. Ou seja, ter uma infraestrutura capaz de rapidamente ser evoluída para garantir um backhaul, capaz de escoar esses dados, tá certo? Ao mesmo tempo, entregar para o cliente um serviço agregado que traga maior valor e percepção de resultado, aquele link que já está colocado ali e, obviamente, maior lucratividade para o parceiro que está fornecendo o serviço. O Wi-Fi 6, na característica atual, ele já traz um leque muito grande de serviços que antes não poderiam ser cobertos pelas redes normais de Wi-Fi, seja indoor ou outdoor. O 6E, então, na linha da complementariedade com o próprio 5G, amplia isso de uma forma absurda, com a possibilidade de serviços de cobertura para o setor de agronegócios, medicina, enfim, cobertura regional e aí por diante. Então, Ana, do nosso lado, o que a gente percebe é que, com relação aos terminais em si que vão consumir essa rede, tá? E trazendo para o lado do Gepom, os principais fabricantes, a Huawei já está fazendo isso, a gente já está conversando e testando e colocando à disposição, por exemplo, as ONUs que vão na casa do cliente com cobertura Wi-Fi já compatível com o Wi-Fi 6, tá certo? Na frequência atual, obviamente. Isso já começa a trazer um pouquinho desse flavor de cobertura e velocidade e capacidade para a casa dos assinantes, tá? No cenário corporativo, IDEM já tem, a gente já está discutindo e conversando sobre projetos de valor agregado, com cobertura já com equipamentos Wi-Fi 6, disponíveis agora para os próximos meses, muito focado em complementariedade das coberturas que hoje não são possíveis na região ou dos serviços que hoje eles não conseguem atingir, tá? Em termos de backhaul, Ana, em termos de equipamentos de transmissão, a gente entende que o investimento, ele já era natural. Um crescimento de dados de 30%, como os amigos aqui comentaram, já faz com que a evolução desse cenário, ela já vinha acontecendo de forma natural, tá certo? Isso eu acho que está muito bem preparado. O que falta são os 20 e poucos por cento que ainda não são fibrados no país, muito nessa região de norte e nordeste que o Josias comentou. Mais de 70% do país já tem fibra disponível em grande parte dos municípios, né? Então, eu acho que o grande ponto em relação a terminais, como o Jonas colocou, os principais terminais já estão aptos a trabalhar com essa tecnologia do Wi-Fi 6, eu acho que talvez eles sofram um pouco mais necessidade de avanços tecnológicos para a nova tecnologia do 6E, né? Isso deve vir também, Ana, muito em conjunto com o 5G, né? As tecnologias vão ser complementares pela característica de latência e tudo mais. Então, eu entendo do meu lado, né, dessa visão de distribuição de equipamentos que no ponto de terminal isso vai ser muito sentido nos próximos anos, seja com a evolução do 6E em questões comerciais, né? E muito em paralelo com o 5G. Na linha de infraestrutura essa evolução já acontece, os principais equipamentos de transmissão já estão aptos para darem saltos de capacidade de escoamento de banda com mudanças muito simples e algumas até por aplicações de software, tá certo? Então, eu entendo que, acho que para trazer aí uma contribuição para a discussão, o ponto é esse, né? Como o GESAES colocou muito bem, o quanto a gente vai conseguir ter o apoio aí para manter esse espectro, né, que está sendo liberado sem o licenciamento para possibilitar que a gente consiga levar mais serviços agregados, maior competitividade a esses clientes que estão nas regiões, né, mais afastadas das grandes capitais e como trazer valor agregado para esse investimento em ativos que já está feito e sustenta a comunicação do país hoje, tá? Então, eu vejo isso com muitos bons olhos e a parte terminal é natural. Assim que evolua para o 5G, com certeza o 6E já vai estar embutido e provavelmente isso deve acontecer de forma natural, porque as tecnologias são complementares, elas não conflitam, a zona cinzenta entre elas é muito pequena e entendo que isso é muito positivo e vai continuar mantendo aí a evolução natural que já vem acontecendo nos últimos anos, tá, Ana? Do meu lado eu vejo isso com muito bons olhos e o volume de negócios que a gente percebeu nesse primeiro semestre já tem sido muito maior em infraestrutura do que todo o ano passado, então só corrobora o que a gente vem falando até aqui. Obrigado. 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 Obrigado.